Para complementar aí galera, bati aqui de novo, certo? Dessa vez só veio asas, só veio isso, não veio as 10 asas de 11 e os diagramas Eu acho que talvez seja só a primeira vez, veio uma asa aqui, certo? A gente matou um 21, deixa eu ver se eu acho o relatório do 21 aqui Não veio asa, certo? Não veio asa E a recompensa foi bem inferior, certo? Então, recomendação que mate 30 E parece que a recompensa lá que eu falei das 10 asas anjo E dos diagramas aqui de gravação, só vem uma vez, certo? Eu vou continuar batendo aqui no 30 e ver o que acontece Mas de momento é isso aí Eu vou tentar o tubo os 30 Vou ver se eu acho o outro Para ver se Se vem, certo? Só vou subir nos 30 Vamos ver se eu quero testar é se é só a primeira lapada Tá entendendo? Pronto, achei isso aqui Já tem um rali aberto Já foi pra lá, certo? Vamos saber se é o primeiro hit no boss Existe quando ele tá 100% Que me retorna aqui Ou se é uma vez no dia Mesmo que seja só uma vez no dia Já é lucro, certo? Porque 10 asas anjo E 2 diagramas de gravação uma vez no dia Eu vou aproveitar aqui E... Era no meu elmo Foi no meu elmo que eu testei? Não Em que foi que eu testei? Eu acho que era no meu elmo da rainha Era 50% Pronto 50% não De 50% tinha que passar a 75% Porque tinha falhado Então vou esperar o próximo Certo? Vamos continuar aqui Vou pausando e saltando Bom Eu bati em outro lá 100% E não veio, certo? Não veio asa Mas tá vindo um K de cristal Cada batidinha dessa Um K de cristal Pelo menos Já tá ótimo pra mim Não sei pra você Nosso colega acabou de falar Que Que as 10 asas E os 2 diagramas Não tem nada a ver Com esse boss aí, certo? Foi devido ao bug Lá da foja Que deu Porque eles Eles foram mexer aí Porque a galera Usou o bug E aí Depois foram remover os itens Aí Meio que ficou bugado Aí eles meio que deram Uma compensação Certo? Mas Mesmo assim Tá aqui O 21 só dá 800 cristais O 30 dá 1K Tô precisando de cristal também Então vamos matar Tô precisando de cristal também 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 Obrigado.